Olá pessoal, mais um vídeo. A dica de hoje é um tweakzinho bem legal para você personalizar a sua look screen, que seria a setinha da sua tela de desbloqueio. Este tweakzinho pessoal, vou ensinar como é que eu faço para instalar. Eu estou usando aqui um cadeado, mas na verdade ele tem mais cores, para você trocar a cor da setinha. Vou mostrar aqui como vocês vão fazer para instalar. Primeiro vocês vão precisar de um dispositivo com jailbreak, claro. Serve para iPhone, iPod ou iPad. Serve para os três. Vamos lá no Cydia. Espera carregar, como sempre. Isso, vocês vão clicar em manage. O meu já está clicado aqui. Clicam em source, edit, add source, add, e aí vocês vão adicionar a source do BigBoss. Eu nem lembro ela de cor mais. É essa daqui ó. apt.thebigboss.org barra reposfiles barra Cydia. Essa daqui pessoal. Eu não vou nem digitar aqui não, porque todo mundo já sabe o que tem que fazer, né. O meu aqui já está instalado. Então, quem não tiver o repositor do BigBoss aí, é só clicar em edit, add e adicionar essa, esse repositório aqui. Vou estar deixando a descrição do vídeo aqui também. Então, beleza pessoal. Depois dele instalado, vocês vão clicar em search e vão procurar por Colored Knob. É o único que já vai aparecer aqui. Vocês clicam nele. O de vocês aí vai aparecer install. O meu está aparecendo modify porque eu já tenho instalado. Então, vocês instalam e pronto. Depois disso é só vocês irem em ajustes e procura por ele. Colored Knob. O meu já está até aqui já. Vocês clicam, ativam ele aqui e aqui em Colors, vocês vão ter as opções de cores. Eu estou usando aqui o cadeadinho que eu acho mais legal, mas tem várias coisas aí. Eu coloco um azul aqui, por exemplo. Vou bloquear a tela aqui e vou mostrar para vocês como que fica. é bem legalzinho. É para as garotas aí que adoram a cor rosa. Vou colocar aqui para testar aqui só para vocês verem. E aí, fica bem diferente. Bem legalzinho. Eu prefiro o cadeadozinho, mas fica a critério de vocês aí. Tem várias cores, vocês escolhem o que é melhor para vocês. Se vocês gostaram da dica pessoal, adicione o vídeo nos seus favoritos, dá um joinha aí e se inscreva no canal para mais vídeos como estes. Um abraço pessoal e até a próxima. Eu já estou com sono. Até mais pessoal. Fui.